O Diego França perguntou o seguinte, com esse seu rádio ele voa até quantos metros? E esse modelo, dá pra colocar uma câmera FPV, e o meu rádio aqui é o Flysky FS T6, ele é 6 canais, é da marca Flysky, e é um rádio que eu utilizo, é um rádio digital, eu utilizo ele pra fazer um ano, sei lá, um ano e meio, é um bom rádio, pra mim funciona muito bem, a minha atende a quase todas as necessidades que eu tenho, mas eu quero trocar ele por um outro rádio agora, o modelo mais recente dessa marca, que é o Flysky FS T6. Ele é igual também, ele tem um modelo parecido de outra marca também, que é o Tange TGY6, que também é o mesmo software, as mesmas funções, só muda a aparência dele, a aparência visual dele. Mas entre essas duas marcas, o da Flysky tem uma aparência mais robusta, mais profissional, então eu prefiro ele também. Nesses dois casos, o Flysky que eu tenho, o T6, ele tem um receptor de uma via, então ele só consegue enviar sinal do rádio pro receptor. Tem várias funções e tal, mas não tem o File Safe, o File Safe é uma função que permite que chegou a um determinado local, perdeu o sinal, você pode configurar previamente, tá, tem que fazer isso antes, você pode configurar pra que o aeromodelo trave numa posição e fique fazendo círculos, se for um avião, ele vai ficar fazendo círculos, então na hora de fazer o círculo, vai chegar o momento que vai dar sinal novamente, e aí você consegue recuperar o controle dele, trazendo de volta. No meu caso, já expliquei anteriormente, que eu já perdi alguns aeromodelos por questão de ir além do local que o rádio alcançava, e aí o aeromodelo perdeu o sinal e foi seguindo nessa direção até cair. Se tivesse File Safe, ele chegava nessa posição e voltava, então eu teria recuperado o aeromodelo, que eu perdi, na verdade, 4. Então, esse modelo que eu tô recomendando aqui, o FlySky FS-E6, ou o Turnage E6, eles estão custando, na base aqui no Brasil, custa em torno de 600 reais, mas na descrição aí você vai ver uma loja, três lojas, na verdade, que tem esse mesmo rádio, que é na promoção agora, no mês de março, ele custa lá 300 reais, mas na promoção agora, na promoção, ele vai custar 150, a metade do preço. Caso você esteja vendo esse vídeo aqui depois de março, você vai poder comprar ele pelo mesmo valor de 150 reais, mas só se você usar o código AA, na hora de comprar, você coloca esse código de desconto no carrinho de compras, lá na hora de fazer o pagamento, e aí você vai receber esse desconto. Sobre esse rádio, o nosso colega aqui, o Diego França, perguntou o seguinte, qual era o alcance? O meu rádio, é o FS-T6, de seis canais, ele tem um alcance de um quilômetro e meio. Não que eu precise voar um quilômetro e meio, ou que eu já tenha voado a essa distância, nunca precisei voar a essa distância, até porque eu não consigo mais visualizar o aeromobile a partir de 500 metros, eu acho que 400 metros eu já não consigo ver direito, depende do aeromobile, do tamanho dele. E também da quantidade de nuvens, ou da quantidade de sol que tiver naquele determinado momento que estiver voando. Então isso vai prejudicar a minha visão e vai me limitar a distância que eu consigo controlar o aeromodelo. Já o outro rádio que eu recomendo, que é o FlyScar FS-I6, ele também é de seis canais, é o modelo mais recente, mas ele tem a função FireSafe, que vai permitir que o aeromodelo perca o sinal e trava em uma posição que vai ficar fazendo círculos, esse círculo não vai fazer um círculo pequenininho, ele vai fazer um círculo, sei lá, uns 50 metros. Então ele vai chegar num ponto aqui, vai fazer uma curva, fazer o círculo, e aí vai chegar num certo ponto que ele vai estar mais próximo de você do que quando ele perder o sinal, e aí você controla ele novamente. Além dessa função super interessante, que me economizaria aí quase dois mil reais de aeromodelo que eu perdi, ele tem também uma função que é um rádio de duas vias, então ele consegue transmitir o sinal dele para o receptor do aeromodelo, e o aeromodelo tem outra via que transmite, no receptor no caso, o receptor tem outra via que transmite de volta para o aeromodelo, então o rádio vai transmitir sinais de comando para o aeromodelo virar, acelerar e tal, e o aeromodelo vai transmitir sinais de volta para o rádio, informando quanto de bateria ainda tem no aeromodelo, quanto de carga ainda está lá, qual a qualidade do sinal, aí no rádio já vai mostrar quanto de sinal o receptor está recebendo lá no aeromodelo, então é como se fosse uma torrinha, a torre do celular que você vê no seu celular, quando você está fora da cidade, você vê o sinal da qualidade do sinal, se está bom, se está ruim e tal, então você vê, olha aqui no lado aqui, você vê uma imagem mostrando um exemplo disso, então enquanto o sinal está ficando ruim, você já vê que o sinal está ruim, quando você volta, esse rádio, esse FS-I6, ele tem alguns vídeos aí no YouTube mostrando que ele alcançou até 2,3 km, então 2,3 km, o meu alcançou 1,5 km, já é mais do que o suficiente para mim, eu uso ele, ele tem 20 posições para aeromodelo, digamos que ele teria 20 aeromodelos, eu consigo salvar as configurações de cada um deles nesse rádio, a versão nova desse rádio alcança 2,3 km, tem um vídeo aí mostrando, está aqui na descrição o vídeo do meu colega que conseguiu fazer isso, obviamente que eu não recomendo você tentar fazer isso, porque se você voar, quanto mais distante você voar, maior as chances do seu aeromodelo se perder e você perder ele por completo. E aí E aí E aí E aí E aí